Este próximo mandato, como Secretário-Geral, será marcado por cinco atos eleitorais, eleições regionais, legislativas, europeias, autárquicas e presidenciais. Queria dar em nome de todos os socialistas uma palavra ao Vasco Cordeiro e a todos os socialistas açorianos. Temos muito orgulho... Temos muito orgulho no trabalho que os governos do PS nos Açores, liderados por Carlos César e por ti, Vasco, o trabalho que vocês fizeram, que tanto nos honrou, que foi sempre um farol para nós aqui também, em Lisboa, no continente, em todo o país. Temos uma grande esperança em vocês, temos a certeza que ganharemos as eleições regionais pelos Açores. Um grande abraço a todos vós. Aproveitar os açorianos que vivem nos Açores e fora dos Açores, uma palavra a todas as comunidades, a todos os portugueses espalhados pelo mundo que fazem de Portugal bem maior que as suas fronteiras. Ganhar as regionais, ganhar as europeias, ganhar as autárquicas e ganhar as presidenciais. Com a certeza que nas presidenciais o PS apoiará um candidato, como há muito tempo não faz, honrando... Honrando os melhores presidentes da República que Portugal já teve, Mário Soares e Jorge Sampaio. Aplausos 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 Aplausos